Alô galera de Cowboy, olha eu volto pra esse canal de meu Deus aqui e eu sempre volto com canções, tu sabe que eu sou comunicadora, invento moda por aí e sou cantora também, Bruna, onde? No meu chuveiro e o meu shampoo nunca reclamou, as vezes o Bernardo reclama um pouco, mas vamos deixar pra lá e eu tô tão ansiosa com esse projeto que eu acho que vocês vão gostar mesmo, hoje eu estou aqui com um amigo no Bruna com Vida, Francisco Monteiro. Obrigado, Bruna. Tudo bem, olha, e eu quero dar uma observação que hoje é o teu aniversário, quando esse episódio for ao ar, já não é mais teu aniversário, tu já se sente mais velho? Eu faço 19 hoje. 19, né? Não, mas eu jurava que era 18, era amigo, jurava. Dizem que me convidaste. É isso, porque como as perguntas são super picantes, eu achei mesmo que só podia ser mais 18. 19. Olha, eu trouxe Francisco Monteiro aqui hoje pra vocês porque, além de gostar muito de ti, tu acabou de vencer o Big Brother aqui em Portugal. Sim. E as pessoas também, algumas pessoas que já me seguem aqui no meu canal no YouTube não sabem que nem que eu participei do Big Brother, enfim, e eu queria falar um pouquinho hoje contigo sobre reality show. Tipo, como é que foi o dia que tu enviou a tua inscrição? Eu já, eu já tinha enviado uma vez. Eu antes de... Como é que é o processo? É porque, tipo, eu não participei desse processo. É tipo, é o quê? Tipo, um e-mail? É o quê? É basicamente um questionário. Pronto, entre morada e etc, essas coisas mais burocráticas, tens uma série de perguntas, são bastantes. Tipo assim, coisa aleatória? Corpo preferida? Sim, tens de ter a tua altura, o tamanho que vestes de roupa. Ai, eu fiquei com medo agora, o tamanho, eu fiquei com medo. Eu menti em tudo. Ah, é sério? Eu venho sempre mais magro, claro. Estou a brincar. O Bernardo faz isso, sabe? Ele bota mais alto. Eu também, eu também digo que tenho 1,80m, não tenho. E tu bota que tem quanto? Tu tem quanto? 1,78m, bem. Ah, é brasileiro. Mas é arredondado sempre. A minha avó sempre me disse, é arredonda para cima. Ok. Não, depois tens perguntas muito mais pessoais, mais da tua trajetória de vida. Por isso é que eu posso te dizer, eu não inventei em absolutamente nada. Eu acho que isso também me ajudou ao longo do processo. Eu acho que desde o primeiro casting que eu tive um bocadinho a sensação de que ia entrar, mas também eu respondi a tudo da forma mais genuína possível, mais verdadeira possível. Eu acho que isso é muito importante. Porque depois se vais mentindo, é mais difícil o processo. É que na verdade, tipo assim, se tu mentir ali no casting, eu acho que só o pessoal que vai saber. Porque é o pessoal que quando tu entra no programa, ninguém vai saber o que tu respondeu no teu questionário, não é? Sim, eu acho que acabas por ser apanhado logo. Não foi apanhado. Eu imagino o pessoal, tipo assim, da realização atrás, fica assim, olha, nada a ver, nada a ver. Ele não tem nada a ver com o que ele disse. Mas às vezes eles até gostam de meter alguns desses, não é? Como já aconteceu. Deventar moda. Porque acaba por dar algum conteúdo ao longo do programa também. Não foi essa a minha abordagem. Eu acho que respondi sempre da forma mais verdadeira possível. Não inventei em absolutamente nada. Aprofundei um bocadinho também. Se calhar também, pronto, eles gostaram disso. Não foram assim. Ou seja, aquilo são... É pergunta e resposta, mas podes aprofundar um bocadinho mais. Eu aprofundei um bocadinho mais, tentei contar um bocadinho mais de mim e acabou por correr. Tu entrou agora no 2023, mas não foi a primeira vez que tu tentou, então? Não, eu no anterior. Eu na edição anterior, que no fundo é de 2022, não é? Logo, imediatamente anterior à minha, eu tinha-me inscrito. Mas depois aquilo na altura, o primeiro casting eu sempre disse que queria fazer no Porto. Porque a logística de estar aí para Lisboa e etc, para fazer um casting, para mim nunca na vida faria sentido. E quando eles me convidaram para fazer o casting, disseram que já não havia mais vagas no Porto. Então eu disse, olha, fica para outra altura. E deixei passar, porque de facto era uma coisa que eu queria. Portanto, eu tive essa hipótese, no 2022, acabei por não aceitar fazer o casting em Lisboa. Fui para a Suez. Ah, tu que não aceitou? Tu fala assim, ah, eu que não quero, eu que estou ocupada. Não, eu queria mesmo fazer o primeiro casting no Porto. Porque eu nunca, eu não sabia o que é que ia ser. Tu queria arriscar, mas não queria arriscar tanto. Sim, porque eu acho que tu a partir do primeiro casting, tu consegues ter uma, tens mais consciência se vai correr bem ou não. E eu a partir do primeiro casting que fiz no Porto, eu tive a certeza absoluta que ia entrar. É mais ou menos, tipo, o que acontece lá são mais ou menos as perguntas do questionário já? 100%. Ou seja, basicamente, eles obrigam-te, tu já não te lembras muito bem do questionário, provavelmente não é, não te lembras tudo aquilo que disseste. Olha, por isso que é medo mentir. É o que eu digo, para mim não faz sentido nenhum, porque depois és logo apanhado. E passas uma imagem e pronto. E no fundo eu acabei por responder exatamente às mesmas coisas. Obviamente aquelas que mais lhes interessam, não é? Acabei por responder exatamente às mesmas coisas. Eles repararam, não é? Gostaram bastante de mim. Eu tive a sensação de que ia entrar logo no primeiro casting no Porto. Senti que eles gostaram mesmo muito de mim. E pronto. E acabou por correr bem. E depois tu foi, tu viajou então, tu não ficou aqui. Então o programa que tu ia entrar, tu não assistiu? Não, absolutamente nada. Entendi. Estava na Suécia. Sim, eu depois acabei por ir para a Suécia. Estava entre isso eu ir para a Suécia e acabei por ir trabalhar para a Suécia. Esse programa agora que tu venceu, ficou ao todo o quê? Quatro meses lá dentro? Três meses e três semanas, acho eu. Eu entrei no dia 10 de setembro e saí no dia 1 de janeiro. Eu vou ser super honesta, sim. No Big Brother que eu participei aqui, eu caí basicamente paraquedas também no programa aqui em Portugal. Não sabia como funcionava o projeto, assisti o Big Brother Brasil, mas eu não sei se tu já assistiu o programa no Brasil, não tem nada a ver. Não. Tipo assim... Já me disseram, mas nunca vi não. Sim, não tem nada a ver. E o projeto aqui não é menos por isso. Eu acho o projeto em Portugal maravilhoso. E o que acontece? Eu cheguei aqui e pensei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu também não conhecia as personalidades, porque o meu era um Big Brother famosos. E eu fiquei pensando assim, como é que eu vou agir? E eu não sei se esse foi o teu estilo, do tipo, vou entrar e vou ser o Francisco, ou como tu já consumia reality show antes, e entrar com alguma tática de jogo, alguma estratégia, alguma coisa assim. Eu antes de responder, vou te fazer uma pergunta também. Fala. O programa, o Big Brother cá em Portugal, não é muito bem visto no Brasil, pois não? Algumas pessoas falam que não, mas eu acho que mais brasileiro, eu acho que mais o brasileiro fala do programa em Portugal. E eu fico, na verdade, triste, porque... E eu, assim, eu sou mesmo puxa saco do Big Brother aqui em Portugal, porque eu acho que é um programa muito bem feito. Tudo. E ele puxa muito pela... E eu acho que tu sentiu isso lá dentro, não sei como é participar do Big Brother Brasil, mas puxa pela tua essência, puxa também lá dentro, as pessoas, a produção e tudo, o projeto, o apresentador, querem mostrar também um pouco de ti, um pouco do que tu pode oferecer pras pessoas, um pouco do que tu é, e aí a responsabilidade tua. Mas eu acho que puxam muito por esse lado humano, sabe? Eu gosto muito disso dentro do projeto aqui. E acho que o projeto faz total sentido pela proporção também que é o país. Sim, lá está. E eu acho que tem a ver um bocadinho com a dimensão. Eu acho que é proporcional, não é? No Brasil é uma coisa... É olhada com outros olhos, porque realmente a dimensão é muito maior, porque é proporcional também ao tamanho. Sim. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu acho que... E mesmo assim é o programa mais visto cá em Portugal. Sim. Eu acho que é um bocadinho a forma como olham para o programa. Eu vou dizer-se, sinceramente, que é uma coisa que eu sempre disse, não é segredo para ninguém. Eu acho que, para mim, o programa é fascinante. O programa é feito de pessoas. Depende das pessoas que tu meteres lá dentro, o que é que tu procuras, que tipo de conteúdo. Portanto, isto eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o programa. O programa é sempre o mesmo. Tem a ver com as pessoas que fazem o programa. Eu entrei no Big Brother e eu adorei. Eu entrei no desafio final e não gostei. O programa é exatamente o mesmo. Só que depois as pessoas fazem dele aquilo que quiserem. Sim. E, portanto, acaba por ser diferenciado aí. Quanto à tua pergunta... Não, eu nunca tive sequer a ideia de criar uma imagem ou criar um perfil daquilo que eu queria ser. Até porque tu nunca sabes, não é? Primeiro, tu não sabes com quem é que tu vais entrar. Sim. Portanto, vais traçar um perfil. Sim. Tu estás dependente dos outros concorrentes, não é? Se tiveres 19 concorrentes que são muito batalhadores, por assim dizer, que puxam o pior de ti, se tu vais para lá com uma ideia de ser muito engraçado e low profile, já perdeste porque... Se foi lá fazer piada, não... Não, não vai pegar, percebes? Portanto, tu nunca podes ir. Eu vejo alguns concorrentes, eu vi ainda agora, porque tenho de estar atento, não é? Como tu sabes, eu vi... Eu já tenho a minha estratégia toda montada, mas como é que tu tens a estratégia montada? Nem chegou lá. Tu não sabes quem é que vai entrar contigo. Tu não podes montar a tua estratégia. A tua estratégia está dependente dos outros. Tu não vais estar lá sozinho. Aquilo é um programa que, se as outras 19 pessoas quiserem, literalmente, expulsar-te na primeira semana, expulsam-te porque ignoram-te. E tu não tens contra a cena ali. E, portanto, quer dizer, tu vais com a estratégia montada, tu não vais nada. Olha, no teu primeiro dia, tu sentou lá naquele sofá, né, para a apresentação. Tu, tipo, tu olhou alguém assim, hum, vou mexer com esse, vou aqui, vou ali, ou não? Porque tu, para ser um finalista e ganhar o programa, foi porque os teus passos, isso é que eu acredito, dentro do projeto, foram mais, foram certos, né? Assim, claro que tem gente que vai falar que não. Mas, na maioria deles, eu acho que são as escolhas, eu acho que as escolhas que tu fez lá dentro foram mais certas. E tu acha que foi mais consciente ou não? É como eu te digo, eu fui exatamente, obviamente, com os devidos filtros, não é? Há coisas que tu não podes fazer nem podes dizer, mas eu fui exatamente o que sou cá fora, e tu, se calhar, agora já me conheço um bocadinho melhor, consegues ver isso, eu sou exatamente a mesma coisa. Lá dentro, cá fora, sou exatamente a mesma coisa. E eu acho que foi um bocadinho isso. Eu, quando entrei, eu lembro perfeitamente, na primeira gala, eu estive a ver também a primeira gala. Tu viu? Nós vimos a primeira gala no sábado, ou seja, o programa acaba no domingo, no fundo, no dia 31 e... Eles passam no dia anterior para assistir tipo um cinema, né? Sim, na noite de cinema, exato, na noite de cinema, tu sabes, na noite de cinema foi a primeira gala. Eu, na primeira gala, realmente olhava para mim, e mesmo os meus amigos me disseram quando olharam para a primeira gala, foi isto vai ficar muito mal, vai ser péssimo, porque eu entrei muito nervoso, é o impacto inicial. Mas acharam o quê que tu, tipo, tu ia explodir com as pessoas? Não, eu, ou seja, estava muito peixinho fora d'água ali, eu estava tipo, fiquei sempre na mesma posição durante duas horas, estava a segurar... Será que alguém naquele primeiro dia, tipo, um monte de câmera, aquela casa, um monte de gente, será que alguém se sente confortável? Eu acho que não. Quero que eu seja muito sincera, eu vou-te ser muito sincera, para quem não tem noção da realidade, sente-se confortável, porque é quase como se, também tivemos a falar sobre isto ontem, é quase como tu vives no teu mundo, essas pessoas que são um bocadinho mais aliadas da realidade, que não têm muito bem noção da realidade, daquilo que são e daquilo que os outros são, eu acho que se sentem super confortáveis, porque vivem na cabeça deles. Para quem está muito consciente daquilo que é o mundo e a maneira como te vês no mundo, eu acho que tu acabas por ficar desconfortável. Eu lembro, na minha posição, eu estava agarrada ao auricular, estava assim, estava horrível mesmo. Depois, completamente, estava mesmo muito mal. E depois, quando começou o programa em si mesmo, porque ali é apresentações, as pessoas dão-se a conhecer, quando começou o programa em si, foi como se ligasse um chip, foi nas nomeações e logo aí as pessoas disseram-me que começaram a ver que eu era diferente, porque começam as nomeações e eu comecei logo a disparar ali. Porque eles começaram, eu fiquei na pior posição da mesa, basicamente, tu sentas-te não tens muito bem noção de onde é que aquilo vai rodar, ainda não sabes, e eu fiquei na pior posição, então eles começaram a mandar todos para cima de mim, porque estão a lavar as mãos, não é? Porque no fundo, assim, já sabem que uma das nomeações vai cair sempre para mim. E eu peguei, foi uma, duas, três, quatro, isto é só gente cheia de personalidade. Tu achas fácil fazer amizades lá dentro? Olha, amizades, isto é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem. Eu acho que só quem passa por isso, se calhar tu sentes isso, também porque já estiveste lá dentro, amizade para mim é um termo muito forte. Tu não fazes amizade e tu, por exemplo, que te apaixonaste pelo Bernardo lá e ele por ti, eu próprio disse, quer dizer, eu acho que tu começas a construir alguma coisa, mas só cá fora é que tu sabes. É impossível, porque tens ali muita coisa que tu não vais falar, tens muita coisa que não vais dar a conhecer. Não é tipo assim, 100%, não é? Não é a fundo, não tem como. Não, não dá, é impossível. Lá dentro é impossível. Pá, a não ser que, por exemplo, aos domingos eles facilitem muito e no fundo... Não passem a convé, mas é muito difícil. Eu acho que acaba por ser impossível e, portanto, quando me falavam das amizades e etc, as pessoas falavam muito mal o que eu dizia às vezes, mas é verdade, quer dizer, uma amizade... Eu tenho amigos desde os 9 anos, 10 anos, são 20 anos a trabalhar uma amizade, depois assim, obviamente que aquilo são 24 horas por dia, mas tu ali, tu ganhas afinidades, tu ganhas parceiros de Big Brother e, no fundo, alinham-se um bocadinho para se ajudar um ao outro. Amizade, depois, só cá fora é que tu consegues ver com a distância, com tanta coisa. Mas sabe o que vem disso de quem assiste, e é uma das piores coisas pra mim, de um reality show, o feedback depois, é a expectativa. E não é a tua expectativa, é a expectativa que criam de ti. Então, isso também é isso, é a expectativa se tu vai ser amigo de fulano ou não, se aqui fora tu vai, como eles falam, dar um rajadão em fulano, virar as costas a outro. Então, é uma expectativa também de pessoas que tu nem imagina e não faz ideia, sabe? E quando tu vem para a vida real, isso é muito difícil lidar com essa pressão. Sim, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que os outros esperam de ti, porque o que eu quero para mim, eu sei perfeitamente, eu sei como é que vou fazer as coisas. As pessoas questionam, mas porquê é que ele agora não está comigo, ou porquê é que ele não está com aquele ou com o outro. Quer dizer, e tu sabes, depois de sair, com o impacto, também dependendo, obviamente, de quem tu és, o impacto que tu tens depois de sair do programa, tu tens tanta coisa a acontecer que tu, às vezes, nem te lembras do que está, das outras pessoas. É muita gente! Mas mesmo a minha família, os meus amigos de há 20 anos, mas tu não arranjas tempo, quer dizer, eu o tempo arranjo, mas eu tenho tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que às vezes nem sei, e hoje é o dia dos meus anos, e quer dizer, eu ainda nem tratei de nada, vamos jantar, eu ainda nem tratei de nada do jantar. Para! Eu sei, mas eu já tratei. Eu sei, mas veja, mas é mesmo isso, as pessoas não compreendem, acham que é uma desculpa de mal pagador, mas não é mesmo, é muita coisa. Então, Bruno, a tua vida antes do programa já era alguma coisa, porque tinhas muita gente que olhava para ti, eu não era nada. Eu não era nada, eu estava numa fase má da vida, em que eu não fazia grande coisa, eu tinha o meu trabalho, por acaso agora cá em Portugal até tinha sido operado ao pé, portanto nem sequer estava a trabalhar, ou seja, tu passas literalmente de ter 24 horas por dia em que as preenches com os teus amigos, com a tua família, com as coisas que vão aparecendo, para que 24 horas por dia não sejam suficientes, e tu não tens tempo para nada. Quando tu estava lá dentro, tu tinha medo, era uma coisa assim, tu se jogou a 100% ou tu pensava assim, se acabar agora o que eu vou fazer, para onde eu vou? Ai não, nunca tive, não. O que a minha família está pensando? Tu pensava em algum momento ou tu desligou a 100%? Olha, posso dizer que é uma coisa que eu tenho dito, nas entrevistas que tenho tido e etc, fundamental para mim, qualquer concorrente tem de se desligar do exterior. Eu não tive informação nenhuma do exterior, não quis ter, as pessoas, toda a gente sabia, eu não queria ter nada do exterior, absolutamente nada, eu estou lá dentro, estou sozinho, eu não posso estar a pensar o que é que está a acontecer cá fora, e portanto isso para mim foi fundamental, eu acho que foi sem dúvida alguma um dos pontos que me diferenciou de todos os outros concorrentes, eu estou cá dentro, estou sozinho, sou eu, tudo o que está lá fora, não interessa enquanto eu cá estiver, e isso ajudou-me imenso. E uma coisa que eu senti quando eu estava no programa é que eu, assim, porque aqui quando tu vai fazer uma escolha na tua vida, tu pergunta para um amigo, tipo, tu pesquisa, tu faz alguma coisa, e lá dentro é tu por ti, tu vai fazer uma escolha que ninguém vai opinar, é uma coragem diferente, não é? É uma sensação do tipo, se der tudo errado, deu? Não, porque aqui a gente vai para, no mínimo, eu não lembro a última vez, quando eu saí para minha irmã, entende? São coisas que são engraçadas, mas tu só vê num negócio como esse, tipo, numa experiência como essa, que tu não vai ter como... aqui na vida real não tem como isso, porque é difícil tu ter a segurança total de bater o pé e tomar uma decisão sem nada em ninguém, eu acho que não é... eu acho que não tem como, não tem como. Eu, nesse aspecto, sou um bocadinho diferente, eu acho que... eu ouço todas as opiniões, eu gosto muito de falar, gosto que... no fundo eu aprendo quanto a ouvir os outros, aquilo que eu sei pouco me interessa, porque não me vai acrescentar já, eu sei, não é? Portanto, eu gosto de ouvir os outros, mas as minhas decisões eu tomo sempre, sempre, sempre sozinho. Mesmo que eu te diga, não é esse o caminho. Tu vai falar, eu estou nem aí. Se eu fosse assim, se eu fosse assim, eu não tinha entrado no programa. Porquê? Tu não teve apoio para entrar no programa? Apoio é uma coisa diferente. Agora, as direções que te dão, eram todas as opostas ao Big Brother, o que é que tu vais lá para dentro fazer, vais destruir a tua vida, lá está, é o preconceito. Sim. E é algo que eu nunca tive medo desse tipo de coisa. Mas assim, mas tu acha que era o preconceito do formato em si, ou era o medo das pessoas que conheciam o Francisco? Do tipo, ah, meu Deus, o Francisco lá vai pirar. Há um preconceito brutal com o programa. Eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas. Há as pessoas que veem o Big Brother e há os mentirosos, que não têm coragem de admitir que veem o Big Brother. Mas é mesmo, é questão do preconceito. E isso está totalmente errado. O programa são as pessoas que o fazem. Se tu metesses lá 20 pessoas, aquelas que tu quisesses meter, eu tenho a certeza que tu ias adorar o programa. Isto é feito por pessoas, para pessoas. Portanto, a conotação que dão ao programa, lá é o preconceito, lá está. Portanto, obviamente que é o preconceito das pessoas para com o programa, que a mim nunca me importou. Nunca. Eu sempre vi o Big Brother e não tenho problema nenhum de dizer que via. E obviamente também, com o meu tipo de personalidade, era sempre um tiro no escuro, não é? Tu nunca sabes muito bem como é que vai acabar aquilo, como é que vai ocorrer. Eu posso dizer que nos três meses e três semanas que lá estive, eu evoluí muito mais e aprendi muito mais que no resto da minha vida. Muito mais, muito mais. Eu saio um homem completamente, eu não digo diferente, eu sou a mesma coisa, mas muito mais maduro e muito mais apetrechado de muita coisa. Tu acha que, tipo, coisa que tu levou para o programa, tu conseguiu recuperá-la dentro de alguma forma, por exemplo, eu, Bruna, particularmente, entrei muito machucada, entrei doente, mal. E eu acho que se eu estivesse fora, se eu não tivesse vivido aquela experiência em tão pouco, curto tempo, eu não teria ultrapassado tanta coisa de forma rápida, sabe? Eu acho que ali é uma coisa tu lidar com outras pessoas, discutir na hora outras opiniões, conviver com pessoas que não têm nada a ver contigo. Eu acho que isso também, de certa forma, te impulsiona a mudar coisinhas que tu não percebes, sabe? Não sei se isso aconteceu contigo. Olha, comigo foi um bocadinho diferente. Eu posso dizer que, quanto a isso, por exemplo, e tu sabes já um bocadinho mais da minha história, eu no Dubai, mais no Dubai, mas na Suécia também, mas acima de tudo no Dubai, eu vivi algumas coisas muito importantes na minha vida e eu tive de me redirecionar sozinho. era uma situação minha, eu não quis envolver absolutamente ninguém, é quase como te deixarem no meio do oceano. E resolve. Resolve-te. E eu fui-me resolvendo ao longo dos dias. Portanto, essa vertente para mim no Big Brother nunca seria um problema, porque aquilo que me foi acontecendo para trás preparou-me muito bem para aquilo que eu estava lá a fazer. Acima de tudo, e eu digo-te, por exemplo, eu ontem estava a ir, foi a primeira vez que eu fiz, que eu fiz anos, não é, neste registro, e eu estava a ir pelas mensagens e são milhares e milhares de mensagens, todas direcionadas para ti, não é como no dia-a-dia, não é? E eu chorava, 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 eu nem sabia muito bem porquê, mas acima de tudo isso foi o que mudou em mim, que é a forma como eu me vejo também, hoje em dia é muito diferente, mas é diferente porque eu via como todos os outros olhavam para mim e quase que não era justo, eu, ou seja, tu é que eras o diferente, quase. Eu próprio olhava para mim de uma forma muito negativa, quando toda a gente à minha volta olhava para mim de uma forma incrível. E eu acabei por perceber que isso não era justo e que por muito que há muita coisa que eu queira mudar e que tenho de mudar, não era justo olhar para mim dessa forma. E, portanto, isso foi o que mais mudou em mim. Eu tenho uma outra percepção de mim muito por culpa daquilo que os outros me foram mostrando também. Hoje tu consegue enxergar o que os outros pelos olhos dos outros, o Francisco? Tipo, tu consegue-se olhar no espelho hoje e ver um pouquinho do que as pessoas falam que tu é? Sim, eu acabei por me olhar de uma forma muito mais positiva, porque isto que eu falei lá dentro é muito difícil também, se calhar, para as outras pessoas perceberem, ainda que tu se fores um bocadinho pelo Twitter e pelo Instagram vais ver pelas mensagens que as pessoas dizem muito isso, um dia se calhar tu vais ver tudo aquilo que nós vemos, mas eu acabei por me olhar de uma forma muito mais positiva a partir daquilo que os outros viam, não tanto por mim. Porque, quer dizer, eu em 28 anos nunca consegui ver nada disso, por culpa daquilo que ia acontecendo, se calhar nunca correu assim tão bem e eu punha muito também lá para baixo, em vez de me puxar um bocadinho para cima, mas eu a partir das, ou seja, dos inputs que eu tinha, de toda a gente à minha volta, muita gente que nunca me tinha visto, que não me conheceu e que ficou com uma ideia incrível sobre mim, obviamente que mudou aquilo que eu penso sobre mim hoje. Então, mas aquela falta de confiança, digamos assim, que tu não tinha, dentro do projeto tu teve que ser muito confiante para fazer as tuas escolhas, as decisões com quem tu estava, aquilo ali precisa, tipo, de uma confiança, porque se tu está inseguro, até contigo, tu vai na onda das pessoas e não tu é o... pra mim eu sempre tive a sensação que tu era o jogador que levava os outros e não era levado, entende? Porque isto aqui, lá está, por isso é que é tão complexo, isto não tem... eu acho que tu tens de dividir um bocadinho aqui a situação, que é, foi uma coisa que eu já expliquei, a minha confiança em tudo que seja algo mais físico, por exemplo, tu não me vais ver a ter confiança a dançar ou a fazer um desfile de modo... Se Bernardo Souza dançar... Não, mas é, ou seja, tem a ver com a minha imagem... Entendi. Ok? Não tem a ver com o facto de saber ou não dançar, mas aquilo, no fundo, a tua imagem é importante para aquilo. Entendi. Não me vais ver confiante num desfile de moda de certeza absoluta. Ou seja... Então tu pega a tua confiança e te separa em duas coisas. Completamente. É exatamente... Por isso é que é tão complicado às vezes as pessoas perceberem-me um bocadinho, porque é tudo que tem a ver um bocadinho com a minha imagem, eu não consigo ter confiança, porque eu olho para mim, por culpa minha, não é? Se eu não tiver uma imagem corporal que eu goste, porque é que o outro também vai gostar? Eu não gosto do que vejo. Porque é que tu vais gostar daquilo que tu vês, se eu não gosto? Mas depois também tem outra parte, que era isso que tu estavas a falar, que é tudo que tem a ver com o intelecto, com... No fundo, as dinâmicas que nós temos lá, as provas que nós vamos tendo, eu sou a pessoa mais confiante do mundo. Por muito que até diga barbaridades, não é? Porque eu também não tenho problema nenhum de dizer... Eu não sei. Houve lá provas, por exemplo... Eu já não me lembrava da data da fundação de Portugal, não me lembrei do Marquês de Pombal, claro que lá dentro é mais difícil. Eu não tenho problema nenhum de dizer, opá, não sabia, ou não me lembrei, não tenho problema nenhum com isso. Mas tudo que tenha mais a ver com o intelecto e aquilo que eu tenho dentro de mim, os meus valores, os meus ideais, a cultura geral e etc, eu tenho muita confiança, por muito que falho. Então quer dizer que o projeto também pode então ter sido, de certa forma, ótimo para o teu processo de amor próprio ou tu ainda está buscando ele? Não, ainda está em construção total. Não vou dizer que, ai não, isso mudou completamente. Sim. Não. Eu agora... Eu me amo, eu me cuido. Ai, eu agradeço, gratitude. Não, 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 não. Também não vou mentir. Mas já não me permito, ou seja, já não me permito... Te maltratar. Exato. É mesmo isso. Já não me permito acordar todos os dias e, pá, que porcaria, pá, não gosto nada do que estou a ver. Não, isso já não faço. É, não. Eu vou chegar lá, tudo tem o seu tempo. Eu, obviamente, a vida mudou muito nos últimos tempos e, portanto, passinho a passinho, mas já não me permito sequer rebaixar-me a mim próprio. Sim. Então, mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque há pessoas que não se gostam e elas acham que precisam da aprovação das outras pessoas pra se amar, pra se respeitar. E aí, a gente tá te escutando, que no caso, tu já tem o feedback, o amor das pessoas pra tipo, te enxerga, olha aqui, tu é esse. E ainda mesmo assim, é um processo pra dizer que não tem nada a ver, no fundo, não tem nada a ver sobre como o outro também te enxerga, é como tu se enxerga de fato. Claro, claro que sim. Obviamente, mais uma vez, divides isto aqui um bocadinho por segmentos, porque, obviamente, aquilo que eu recebo do exterior é super positivo, não podia ser melhor e eu agradeço imenso. Obviamente que tu não consegues pegar naquilo e pôr dentro de ti. Seria mais fácil, não é? Seria mais fácil, tipo... Eu acho que vivia muito melhor com isso. Sim. Mas eu acho que também tem a ver com o processo e tem de começar de ti e não dos outros. Sim. Mas, acima de tudo, isso criou ali um limite pra mim, uma barreira, que é, por muito que eu ainda não consiga ver, nunca na vida vou chegar também a um ponto de me auto-destruir. Isso não. Porque, realmente, basta olhar um bocadinho à minha volta e é, ok, não vou chegar tão longe. Se calhar ainda não consigo olhar para mim desta forma. Talvez um dia vou conseguir. Agora, nunca na vida vou chegar a um ponto tão baixo como já fiz noutras alturas. Eu sempre falo assim, e eu adoro falar sobre isso, sobre trajetória e sobre o tempo, porque nós estamos acostumados hoje com as redes sociais, que é tudo muito rápido e tudo acontece de um dia para o outro. E eu estava falando esses dias com uma amiga que eu encontrei a Bruna há dois anos atrás. Eu fiz 28 anos em janeiro e eu encontrei, de fato, a Bruna, me senti a Bruna. Olha, é isso que eu quero ser, é isso que eu sou, há dois anos atrás. Então, tinha 26 anos. Então, não é assim, eu sempre soube o que estava dentro de mim, o que eu queria... Não foi assim, sabe? Então, e chegar hoje na Bruna que eu sou hoje também foi muito difícil, porque é isso, é toda uma coisa dentro da nossa cabeça, se conhecer, conhecer onde quer estar, com quem quer estar, é tudo... são passinhos, até chegar lá. E eu acho que a nossa cobrança, ela é pesada demais e a gente não precisa, sabe? Mas a ti também, ou seja, tal como a mim, o programa acabou por redirecionar o teu caminho. Sim, demais. Encontraste o Bernardo, não sabias muito bem se estes para o Brasil. É isso, não sabias se voltavas para o Brasil, se ficavas cá. Eu acho que, mais uma vez, também o teu caso é parecido com o meu, eu acho que foi o programa que acabou por redirecionar, e não foram coisas que tu foste à procura. Ou seja, o Bernardo apareceu, não sei se estavas à procura ou não ter alguém. Não, não estava mesmo. Assim, eu até tentei, mas era muito irresistível. Eu até falei assim, olha... Sabe o que eu pensava na minha cabeça? Era tipo, caramba, quem é que namora dentro de um reality show? Tipo assim, por quê? Quem? Não... Também só te prejudica, é o que eu acho. Ah, não é? Não. Mas eu sempre falava, porque assim, isso também é muito legal sobre a individualidade, que eu não tenho... Nós somos pessoas muito diferentes, eu e o Bernardo. Nós queremos chegar no mesmo ponto, mas às vezes o trajeto é muito diferente, né? E eu sempre falava lá dentro muito isso, tipo, ah, não, eu tenho essa opinião, ele tem a dele. Eu sempre frisava muito isso, porque eu acho muito importante. E pro pessoal que tá assistindo a gente, ah, quer entrar dentro de um reality show, eu acho que é a melhor forma de tu te mostrar, e até pra quem quer, tipo, tá na internet hoje fazendo conteúdo de alguma forma, é mostrar a tua personalidade, é a hora de tipo, tu se jogar e falar, sou esse, acho isso, aquilo, porque eu acho que falta um pouquinho isso nas pessoas, sabe? Tipo, mostrar mesmo o que elas pensam, tipo, eu acho isso e tá tudo bem. E nós falamos, nós falamos sobre isso ontem, falamos sobre isso por causa da Inês, posso dizer agora, já viram, não é? Sim. Por causa da Inês, que é um bocadinho isso, que foi, eu tiro no chapéu por isso. As pessoas entram e tu não entras com a perceição total daquilo que tu podes ou não fazer. Sim. Vem no papel, não é? Olha, se calhar, se eu disser isto, se calhar vou ser cancelado lá fora. Mas tu nunca sabes muito bem, porque, vamos ser sinceros, depende do concorrente. Se fôs um concorrente adorado, tu podes ir até ao fim do mundo, quase. Sabia que eu vejo muito isso no Big Brother Brasil? Tipo, se o concorrente é muito admirado, se já tem um fandom enorme, ele pode fazer o que ele quiser, e a mesma pessoa que faz a mesma coisa, às vezes é menor, é tipo crucificado, sabe? Tem isso do feedback do público, que não é de todo justo. Também tem o jogo do jogo, e tem o jogo das pessoas aqui fora. Eu acho que acontece muito jogo aqui fora, das pessoas, dos fandoms, e até uma pessoa contra a outra. Isso que é ruim também, que a gente falou no começo da expectativa, que às vezes aqui fora, as pessoas não querem que tu se dê bem com a Maria, e tipo, lá dentro tu adora a Maria, sabe? Sim, mas acima de tudo é isso que tu disseste. A mesma ação, exatamente a mesma ação, se for feita por mim é uma coisa, se for feita por ti é outra. É exatamente a mesma ação, mas é como tudo na vida. E as pessoas não têm essa noção, porque tu lá dentro é difícil, não é? A não ser pelos aviões e muita coisa, mas também tu nunca sabes, não é? Podes ter um fã que te manda 20 aviões, e depois há alguém que tem um milhão de fãs, e que se calhar... Tu pensava lá dentro, eu sou odiado, eu sou amado, eu sou o quê, meu Deus? Não, eu tinha essa questão dos aviões, que me ia deixando mais confortável. Ah tá, porque no Big Brother Brasil não tem isso, gente, porque no Big Brother aqui em Portugal a gente recebe aviões, eu acho que metade do programa eles tiraram isso, né? A meio do meu programa sim, porque os aviões estavam a ficar um bocadinho mais ríspos. Tu pode botar assim, gente, sei lá, Francisco Monteiro és o maior, Francisco Monteiro lindão, tu pode escrever qualquer coisa no avião e mandar para a pessoa, e tipo no Big Brother não tem, assim... No Brasil. É. Sim, aqui tu ficas com uma noção, e obviamente no nosso programa, que era uma coisa que também não havia no vosso, acho que foi a primeira vez no nosso, foi o concorrente da semana. Isso também ajuda a perceber. É, não teve. Ajuda a perceber, eu fui eleito para o concorrente da semana, não sabia obviamente, mas eu fui eleito para o concorrente da semana todas as semanas, exceto a última, porque fui castigado, porque me portei bem demais, portanto fui castigado. Ok. Mas, e era eleito sempre em primeiro lugar. Sabe o que é que tem no Big Brother Brasil que é muito legal? É tipo assim, pela app do Big Brother no Brasil, tu escolhe como foi a liderança da pessoa, tipo ninja, não sei o quê. Ok. Então, tu como líder, tu consegue no final da semana, sabe aqui, tipo, tu tem a perspectiva dos teus colegas de como foi a tua semana no Big Brother, e no Brasil, é o público, então tu tem acesso a app, e tipo, aí eles botam, o público decidiu que a sua liderança foi ninja. Tipo assim, tu tem uma perspectiva também de como o público achou que tu foi naquela semana, isso também acho legal, esses mini feedbacks para tu ter meio que uma orientação, acho que é bem legal isso. Mas lá está, mas eu acho que também acaba por ser difícil, porque se tu te vais a guiar por aquilo que o público acha ou não de ti, tu acabas por te deixar condicionar também. E outra coisa, tu não sabe quem está votando, vai que é teus haters, que não sabe. Claro, obviamente, e depois isso é outra coisa, que é, tu até podes ser muito mal visto cá fora e até passa um avião super positivo para ti, continua assim. Continua, que adoro. E continua, vai sempre em frente, nunca traves, e depois tu bates na parede e quem paga os tragos és tu. Olha, o que eu queria te falar é, se tu fosse hoje fazer de novo a tua VT, o que é que te falaria? Ah, já não dava, nem consigo imaginar. Já estou numa perspectiva tão diferente, que mesmo, por exemplo, em frente às câmaras e etc, já vejo tudo com muito mais naturalidade. Para mim, entramos em direto, para mim é exatamente a mesma coisa. Eu às vezes esqueço-me que estou em direto, ou seja, olha, mantém a placa só, porque as pessoas, opa, eu esqueço-me, eu deixo de cair a placa, porque é como se estivesse mesmo e foi muito bom com vocês ontem, porque eu adorei mesmo a dinâmica que tive contigo e com o Savate, as pessoas também gostaram muito, e é um bocadinho isso, eu acabo por me esquecer que estou em direto, portanto, eu agora fazer uma VT já, nem dá para imaginar, porque a maneira como eu entrei e fiz a VT, lá está, e como eu disse, é horrível, horrível, ainda por cima com as câmaras, eu vinha da Suécia, estava muito gordo ainda, foi tudo horrível mesmo. Que era algo que não te deixava bem, né? Deixa-me muito desconfortável, então com câmaras... O teu TV, na tua VT, tipo, pergunta, sei lá, qual é a tua fruta favorita? Aí tu respondia e tal, ou não, era tipo, só fala. Na nossa VT? É. Ou seja, a VT final, aquela que aparece para os telespectadores, eu não sei se posso dizer isto aqui. Fala! Não, porque é a maneira como as coisas são feitas. Ah, claro! Não, mas não sei se posso dizer. Claro que pode, é que pode tudo. No contrato, depois casca. Não, por exemplo, assim, a minha VT era tipo... Fala aí, Bruna, fala dos teus seguidores. E eu, mas o que interessa eu falar com os seguidores eu tenho? Mas fala, Bruna, tu veio do Brasil. E eu, ok, eu tenho milhões de seguidores. E, ok, tipo, porque tu conversa com a pessoa e depois eles montam a VT, gente. E é muito legal isso da VT, que é a música dramática, música romântica, música de vilão, numa coisa só. Sim, obviamente tu tens ali alguém a direcionar-te um bocadinho para o que tu deves ou não dizer. Mas eu acabo por não ter grande filtro. Ou seja, a minha VT acaba por ser um bocadinho natural porque eu não tenho, assim, grandes filtros, sinceramente. Não, mas se tu for aí em casa participar do Big Brother, foi para a semana do VT, por favor, faz bem. Respira fundo e faz bem, porque é muito decisivo ali, a pessoa já fica com uma impressão tua na hora. Ah, para o telespectador. Sim, claro. Sim. Ai, não gostei desse. Ai, achei arrogante. Não, mesmo nós ontem, e nós ontem acabamos por serem influenciados exatamente por isso. Por causa da VT? Tu tens de ter cuidado com aquilo que tu dizes, claro. É, olha... Aquilo... Tu não conheces a pessoa, a primeira abordagem que tu vais ter, o primeiro contacto que tu vais ter com a pessoa é a VT. É. E é importante o que as pessoas dizem. E ontem nós acabamos por serem influenciados um bocadinho por aquilo que as... No fundo, uma das concorrentes acabou por dizer. É muito importante e tens de ter cuidado com o que dizes, porque depois arrependes-te. Olha, agora que eu tenho só umas perguntinhas para a gente finalizar. Então, bora lá. Vamos lá. Me arrependo de... De nada. De nada. Só me arrependo daquilo que não fiz. Eu prefiro fazer e limpar, se for a série, fazer e limpar a asneira do que não fazer. Porque se tu tens uma vaga ideia de que queres fazer, é porque é por ali o caminho. Nunca fui. Nunca fui. Às Maldivas, quero ir. Eu também não. Por favor, vamos mais não. Quero ir, sim. Quero... Tenho só de arranjar. Deixa-me, quando tiver mais estabilizado e tiver mesmo uma namorada, vamos. Ah, ok. Vamos. Inclusive, aí, se quiser mandar a sua VT para o Francisco Monteiro, porquê que você deveria ser namorada dele, também fica à vontade. E eu ia criar um reality show, Finding Love with Zaza, portanto... Amei. Não é? Por favor. Quero mais. Ser feliz. Não sou, mas queria ser. Isto é uma pergunta de dois bicos, porque eu podia dizer jogador de ténis, mas também se fosse jogador de ténis, também não estavam onde estou agora. Era impossível ter ganho um Big Brother, portanto... Olha, quero ser um vencedor de um Big Brother, porque é exatamente aquilo que eu sou. O que aconteceu. E é como tinha de ser. E para finalizar, às vezes é melhor? Às vezes é melhor dar um abraço, em vez de continuar a discutir. Isso para mim é o mais importante, e é uma coisa que para mim é muito importante a alguém que eu tenho ao meu lado. Nós temos muita tendência para discutir pelas mais ínfimas coisas, e se calhar um abraço resolve a tudo. Ao invés de discutir, é dar um abraço. Fica aqui o rap para os casais todos. Deixa o coração para o Francisco, então. Não mande hate nem nada. E para os teus haters? Hater de reality show. Só o último recado. Olha, eu felizmente, eu tenho essa parte que não me chega. Eu tenho tanta coisa boa, que obviamente vejo uma ou outra coisa e respondo, mas acima de tudo é aqueles que têm demasiado hate, comparativamente com as mensagens boas que têm, e no fundo acabam por se focar só no hate, porque realmente é muito maior. Esse sim, e tu acabas por, no fundo, e passa a expressão, destruir algumas vidas. A minha seria um bocadinho impossível, não é? Porque com o mar de amor que eu recebi, nunca na vida me conseguiam penetrar com o hate, mas há pessoas que não têm a sorte que eu tive, e tu realmente acabas por condicionar muito, acabas por, e tu já falamos, e o Bernardo também falou disso no Dança, acabas por destruir algumas vidas com aquilo que tu mandas para o outro, e eu acabo por ter muita sorte, mas há pessoas que não têm sorte. Eu acho que é aprender a relativizar. E falo assim, galera, que tal lavar uma louça, um carpinho terreno, sabe, criar uma música, se inscrever para o reality show? E eu digo, eu divido muito o hate também, que é uma coisa, é a pessoa que te encontra na rua, e que de uma forma respeituosa, atenção, não é aquele que te vem insultar, porque isso vem, não é? Agora, aquele que de uma forma respeituosa vem ter contigo e diz, olha, não gostei muito disto e não sei o que, mas, e pronto. Agora, aquilo que vem na internet, que nem sequer fotografia tem, nem aparece, e não metem a cara. Tipo, o cavalo 5, 6, falou que és ridículo. Não interessa, querido. Isso são os keyboard warriors. A sério, a sério. São pessoas que não têm coragem de te enfrentar. Ah, não, isso sim. E, portanto, eu divido tudo o que seja essa parte. Se for para ser meu hater, tem que ser corajoso. Eu quero fortinha, eu quero endereço, eu quero biografia, eu quero nome completo, entendeu? Não tenho coragem. Quem se presta a uma coisa dessas, nunca na vida vai ter coragem para aparecer. E aqui, Francisco, são só os corajosos. Obrigada, amigo, pela conversa. Muito obrigado. Olha, para deixar nas redes sociais é o quê? O teu Instagram? Arroba? Chico Monteiro, com CH, Chico Monteiro 95. Obrigada, amigo. E tu, não deixa de deixar aqui o nosso like. Enviar esse vídeo para alguém que quer se inscrever no Big Brother, participar no Big Brother Brasil, Portugal, Los Hermanos, Los Osoque. Espero que tu tenha gostado da conversa. A gente te espera aqui para a próxima conversa. Um super beijo. Tchau.